Olá e seja muito bem-vindo à unidade 11 do curso inglês com a Lê. Essa é a nossa pré-aula e o título dela é Rob and Jenny Go Sightseeing. Go Sightseeing significa fazer uma excursão turística. Vamos então ao vídeo para conhecer os principais vocabulários que você vai encontrar nessa unidade. A primeira frase é Weather aqui significa clima ou tempo. Então, eles programaram algo para fazer juntos e o clima não está bom, né? Está chovendo. Então, sorry about the weather quer dizer desculpe pelo clima, pelo tempo. E aí a Jenny diz, yeah, no sentido de, poxa, é verdade, né? O clima não está legal, o tempo não está bom hoje. Mas ela diz, but what a view. Então, mas que vista, né? Esse what a view é uma expressão, uma exclamação que significa, mas que vista. But what a view. What a view. Que vista. It's a great breed too. É uma ótima ponte também. Essa palavra great também significa grande, mas não em tamanho, mas em sua grandiosidade ou seu significado. Por exemplo, se eu digo, my father is a big guy. Então, se eu uso a palavra big, grande, quer dizer que ele é alto, ou ele é forte, ou ele é obeso. Big guy. Mas se eu digo, my father is a great guy, aí eu quero dizer que ele tem uma grandeza, que ele é grande, mas no sentido figurativo da coisa. Então, ela está dizendo aqui, it's a great breed too. É uma grande ponte também, pode ser pelo contexto histórico, pelo seu significado, ou é uma ótima ponte, ou seja, ela é funcional. E aí, o Rob diz o nome da ponte, né? Ele diz, it's the Millennium Bridge. Então, é a ponte do milênio, se a gente fosse traduzir, mas é o nome da ponte, então a gente vai chamar de Millennium Bridge. It's not for cars, não é para carros, only for people, apenas para pessoas. E aí, ele diz, it was the first new bridge, então essa foi a única nova ponte. It was the first new bridge, ah, essa foi a primeira ponte nova, o nova ponte sobre o Thames, over the Thames, in 100 years, em 100 anos. Então, essa foi a primeira nova ponte sobre o Thames, em 100 anos. Então, antes disso, não havia sido construída nenhuma outra ponte. You sound like a tour guide. Aí, a Jenny diz, you sound like a tour guide. Você soa como um guia turístico, ou esse sound pode também ser parecer. Você parece um guia turístico. You sound like a tour guide. Sendo que o sentido original da palavra sound é soar. Sorry, I interviewed the architect last year. E aí, ele explica por que ele soa como um guia turístico. Ele diz, sorry, desculpa, I interviewed the architect last year. Eu entrevistei o arquiteto no ano passado. Last year. So, what would you like to visit? Ele faz uma pergunta. So, what would you like to visit? Então, o que você gostaria de visitar? Lembrando que esse would é um verbo modal e ele condiciona o like. Like é gostar. Would, like é gostaria. Então, what would you like to visit? O que você gostaria de visitar? E ela pergunta, what is there to see? O que há para ver? Is there é a pergunta para há, existe, tem. Então, what is there, o que há to see? Para ver. O que há para ver? What is there to see? Então, ele diz, well, bem, we could see, nós poderíamos ver, the Tate Modern first. O Tate Modern primeiro, as we are here, já que estamos aqui. As we are here, já que estamos aqui. And then we could go to the Globe Theater. E aqui ele diz, and then we could go to the Globe Theater. Então, nós poderíamos ir ao Globe Theater. Theater é a palavra para teatro, tá bom? Outra pergunta, do you like Shakespeare? Você gosta de Shakespeare? Not really. I studied too much Shakespeare in college. Yeah, Jenny diz, not really. Não muito, não muito. I studied too much Shakespeare in college. Aqui, I studied, eu estudei, too much. Essa expressão, ela denota um excesso, algo que é demasiado. I studied too much, muito. Além da conta, Shakespeare in college. Essa palavra parece colégio, mas significa faculdade, tá? College é faculdade. It's Daniel. Ok, aí o telefone dela toca, her phone rings, and she says, e ela diz, it's Daniel. Daniel, sorry, é o Daniel, desculpa. Sorry. Hi, Daniel. Ela atende, dizendo que é básico, né? Hi, Daniel. Oi, Daniel. Hi, Jennifer. How's your free day? E aí, o Daniel diz, hi, Jennifer. Oi, Jennifer. How's your free day? Como? Lembra que o how significa como? E ali tá contraído com o is, né? How is? Fica how's. Como está your free day? Como está o seu dia livre? Are you enjoying London? E ele usa essa expressão. Are you enjoying London? Você está gostando ou você está aproveitando? Essa expressão enjoy, que é o verbo enjoy, pode ser gostar, pode ser aproveitar, pode ser desfrutar, tá? Are you enjoying London? Eu posso pensar, você está gostando de Londres? Você está desfrutando Londres? Absolutely. It's fantastic. E ela diz, absolutely. Essa expressão quer dizer, com certeza. Absolutely. Com certeza. It's fantastic. É fantástico. Listen, I have some free time today. Would you like to meet for lunch? E ele faz um convite. Primeiro ele diz, listen, listen. Note que esse T não é pronunciado, tá? Listen, quer dizer, ouça. I have some free time today. Eu tenho algum tempo livre hoje. Would you like to meet for lunch? Would you like? Você gostaria, to meet, de se encontrar ou de nos encontrarmos? For lunch, para almoçar? Would you like to meet for lunch? Gostaria de nos encontrar para almoçar? Ah, that's really nice of you, Daniel. But I'm sorry, I can't. Uma boa maneira de recusar algo, né? That's really nice of you. É muito legal da sua parte. É muita gentileza sua. Daniel, but I'm sorry. Mas desculpa, I can't. Eu não posso. I can't. I'm really far away from the office right now. E ela dá uma razão. Ela diz, I'm really far away from the office right now. I'm really far away. Eu estou muito longe. Far away, longe de algum lugar, né? Aí ela explica, from the office, do escritório right now, agora. Eu estou muito longe do escritório agora. I'm really far away from the office right now. That's okay. No problem. Maybe another time. E ele diz, that's okay. Tudo bem, né? No problem. Sem problemas. Maybe another time. Maybe. Talvez. Another. Outro. Time. Nesse caso, outra hora. Maybe another time. Talvez uma outra hora. Definitely. E ela diz, definitely. Essa expressão também quer dizer com certeza, né? Claro que sim. Definitely. Bye. Com certeza. Tchau. Bye. E aí, o Rob diz, what did he want? What did? Lembra que did é uma pergunta no passado, né? What did he want? O que ele queria? Anything important? Algo importante? Alguma coisa importante? Anything important? Not at all. Not at all. E ela diz, not at all. De jeito nenhum. Not at all. Quer dizer, de jeito nenhum. De maneira alguma. Not at all. Hey, let's go inside the Tate Modern now. To go inside. Quer dizer, entrar. E esse let's é vamos. Então, hey, let's go inside the Tate Modern now. Hey, vamos entrar no Tate Modern agora. Yeah, of course. There's a great restaurant on the top floor. E ele diz, yes, of course. There is a great restaurant on the top floor. Sim, claro. Yes, of course. There is. Lembra? Essa expressão. There is. Quer dizer, há. Existe. Ou tem. There is a great restaurant. Há um ótimo restaurante on the top floor. Top floor seria o terraço, tá? Seria o terraço do prédio. Top floor. Há um ótimo restaurante no terraço do prédio. The view is fantastic. The view is fantastic. A vista é fantástica. The Tate Modern was a power station until 1981. Did you know that? E ele volta a ser guia turístico, né? The Tate Modern was a power station until 1981. Então, o Tate Modern foi uma estação de energia até, esse until significa até, 1981. The Tate Modern was, foi, a power station, uma estação de energia until 1981. Até 1981. E ele usa o did novamente, pergunta no passado. Did you know that? Você sabia disso? Did you know that? Você sabia disso? I didn't. Do you know anything else about the Tate Modern? E ela diz, I did not. I didn't. Não. Eu não sabia. I didn't. Do you know anything else? Você sabe algo mais, alguma coisa a mais, anything else, about the Tate Modern? Sobre o Tate Modern? Você sabe alguma coisa a mais sobre o Tate Modern? Do you know anything else about the Tate Modern? E o Rob diz, thank you for asking. Obrigado por perguntar. Thank you for asking. Obrigado por perguntar. I know a lot about it, actually. Ele diz, eu sei muito sobre ele, na verdade. I know a lot about it, actually. Eu sei muito sobre ele, na verdade. Muito bem, esse é o final, então, dessa nossa pré-aula referente à unidade 11. Agora, só resta você estudar as expressões e o vocabulário também, através das listas do aplicativo Quizlet e chegar preparado para a nossa aula prática. See you. Bye, bye. Vejo você. Tchau.